A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Polícia Civil de Barra do Ribeiro cumpriu no início da noite da segunda-feira, 19 de março, mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na rua Elício Vera da Rocha, no bairro Pavão. Conforme a Polícia Civil, uma grande quantidade de cartuches de diversos calibres e farto material de recarga como chumbos, balins e espoletas foram apreendidos no local, além de uma máquina artesanal de recarga de munições utilizada para abastecer diversos crimes na região.